Abertura 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 Criança Acima Abertura 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 Só que ele não vai ser Seu carinho se grudar Jesus que não vai crescer É a vida que me diz Não importa o seu amor Sou feliz com o seu amor E enfim chegaram lá Diretinho, Senhor Se disseram, saia já Não vai ter o bem, por favor Jesus que não vai crescer É a vida que me diz Não importa o seu amor Sou feliz com o seu amor Não é assim, não é amor Quero toda junto a mim É assim, maior valor No meu reino era assim Jesus que não vai crescer É a vida que me diz Não importa o seu amor Sou feliz com o seu amor Se fizerbra o seu amor Que não fiz com o seu amor Eu não quis caminhar Como esse espírito Deve se tornar Jesus que ela ia crescer É a vida que me diz Não importa a sua dor Sou bem desconforto Jesus que ela ia crescer É a vida que me diz Não importa a sua dor Sou feliz com o seu amor Jesus não está louvado demais Para nos perceber Que não esqueces Jesus não esqueces Jesus não esquece Jesus não esquece Obrigado.